Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se já gostou desse vídeo, deixe aquele joinha só para fortalecer o canal. Ative aí pessoal o sininho de notificações para receber novos vídeos e não deixe pessoal de se inscrever no meu canal, tá certo? Porque a partir do momento que você se inscreve no meu canal, vocês recebem novos vídeos todos os dias e também fica por dentro de todas as notícias e informações aqui do canal. Então já deixa aquele joinha e já se inscreve agora para não perder aí nenhuma notícia, tá bom? Lembrando aí pessoal que tem um site que eu super recomendo para vocês, que é o site suporteaz.com Dá uma passadinha, tem matérias interessantes, eu super recomendo para vocês. Pessoal, vamos ao vídeo e eu trouxe aí uma boa notícia. Espero mesmo que seja verdade, né? Bom, eu acredito que seja assim, tá pessoal? Vamos lá. Bolsa Família vai começar a pagar a famílias um reajuste de 5,67%. Isso pessoal, isso pessoal, no pagamento do Bolsa Família do mês de julho, mês 7, tá? Lembrando que o pagamento de julho vai dar início no dia, o final 1, né? Que é o NIS, o NIS 1, vai ter início no dia 18 de julho, tá? Então o pagamento do Bolsa Família do mês de julho vai ter início aí no dia 18, tá? Que é para os beneficiários do NIS final 1, tá certo pessoal? Tá aí a tabela para vocês. Bom, Bolsa Família vai começar a pagar familiares com reajuste de 5,67% no pagamento do Bolsa Família do mês de julho, que começa numa quarta-feira, dia 18. Ou seja, beneficiários do NIS final 1 vai receber aí no dia 18, tá? E segue até o dia 31, tá? Que é o último pagamento, que é o NIS final 0. Vai até o dia 31 de julho, né? Esse pessoal é o primeiro mês em que o valor será pago com reajuste de 5,67%, tá? A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas da família, como já é do conhecimento de vocês, tá certo? A idade dos integrantes e a renda declarada pelo titular no cadastro único para programas sociais do governo federal, tá? Vocês sabem, pessoal, que ao se inscreverem no programa, as famílias assumem compromissos nas áreas de educação e saúde, de acordo com a diretora substituta de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social. Ou seja, carteirinha de vacina tem que estar atualizada, criança tem que estar na escola. É um compromisso que você assume ao receber aí o Bolsa Família, tá? Cadastro atualizado, criança na escola, carteirinha de vacina atualizada, todo esse processo para você não perder aí o benefício. Fiquei sabendo dessa notícia através de uma das minhas seguidoras, tá? Não sei se eu devo comentar o nome dela, mas eu acho que não tem problema nenhum, mas enfim, não vou falar, né? Porque pode ser que ela não goste ou alguma coisa assim. Mas enfim, eu agradeço a ela, porque ela comentou comigo no canal, Cida, você tá sabendo que no mês de julho vai ter um reajuste de 5,67%? E eu comentei com ela, falei, olha, eu não tô sabendo, mas vou atrás dessa informação. E realmente, pessoal, informação confirmada, Bolsa Família vai começar a pagar a famílias um reajuste de 5,67% no pagamento do mês de julho, tá? Ah, Cida, mas chegou o pagamento do mês de julho e eu não recebi. Pessoal, não fiquem bravos comigo, tá bom? Eu não tenho culpa se você não recebeu o benefício com aumento, tá certo? Não recebeu com aumento, vai até um CRAS mais próximo da residência pra ver o que aconteceu. Pra ver se realmente esse aumento vai, pode vir ainda ou não, entendeu, pessoal? Já quero deixar bem claro, porque assim, esse é um vídeo do qual eu corri atrás das informações, as informações estão corretas, não é fake, não é mentira, tá? Agora, cabe o governo dar esse aumento pra todas as famílias. Não sei dizer se é todas que vão receber com aumento, tá certo? Eu sei que aqui tá escrito que no pagamento do mês de julho, que se inicia o NIS, final 1, dia 18, numa quarta-feira, famílias do programa Bolsa Família vai ter reajuste de 5,67%. Agora, se vai ter, a gente vai saber, tá bom, pessoal? Já quis logo trazer essa informação pra vocês e eu agradeço aí a minha seguidora por ter me informado aí essa notícia, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha, pessoal, esse vídeo com seus contatos do WhatsApp, os seus grupos de Bolsa Família do WhatsApp, pra que todos venham saber dessa notícia, tá bom? O meu muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!